Bom gente, agora coisas da roça. A Ivone de Almirante Tamandaré mandou fotos dos bichos de estimação que ela tem na chácara Juruqui, onde ela mora. A Ivone disse que o porquinho nasceu durante a tragédia que atingiu Brumadinho em Minas Gerais e que resolveu dar esse nome a ele por se sensibilizar com a história de animais que infelizmente perderam a vida no meio da lama. A Ivone não pede o Coisas da Roça e diz que o porco e a cachorra da família, a Bajera, são amigos inseparáveis. A Elisete Nascimento enviou pra gente a foto de um pôr do sol e um moarama. Obrigado pelo registro, Elisete. E o Rosimar, que mora na região de Curitiba, mandou fotos das tangerinas que ele cultiva. São lindas essas imagens dos pés carregados. O Isidio de Quatro Barras enviou um vídeo pra gente dos perus que ele tem em sua chácara. A Nete Ribeiro de Londrina mandou fotos do tomateiro que o pai dela, o seu Elias Ribeiro, tem no quintal de casa. Além de tomates, tem também um pé de banana. Muito bacana, Nete. Obrigada. A Cristina de Cascavel registrou os IPs floridos que ela encontrou na cidade. A Cristina é de Cascavel, mas os familiares são de Santa Helena. Um abraço nosso a todos vocês, Cristina. E encerrando as participações de hoje, temos as fotos do seu Pedro Frari de Ivatuba. Ele é um tradicional produtor de grãos e mandou esses registros da colheita de milho. O trabalho foi grande e muitas vezes chegou até a noite. Ele e a esposa mostram orgulhosos o tamanho das espigas, grandes e cheias de grãos. Agora a família está aplicando calcário e preparando a terra para o plantio da soja que começa em setembro. Bacana, seu Pedro. Obrigada pelas fotos. Um abração aos Frari. Mande as suas fotos ou vídeos para a gente também. Anote aí o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Não fique de fora não!